Bom, então a gente repete, bom dia a todo mundo, tá? Gratidão, gratidão por todos estarem aqui. Sempre existe um motivo maior para que nós nos reunimos, né? E esse motivo maior é essa nossa missão, né? De contribuir para uma vibração diferente no mundo, tá? Vibração de alegria, vibração de prosperidade e, obviamente, você ter aí o ápice da sua vida, né? Essa é a mensagem que eu botei lá atrás. Bom, hoje a gente está começando... Espera um pouquinho, Karina, ou já posso continuar? Pode, Val, porque o tempo vai comigo. Então vamos lá. Pode começar, quem estiver aí. Então vamos lá. Tá, então vamos lá. Então o método Hélice já vem aí, porque lá na quarta aula. As primeiras aulas ainda falam sobre a parte de recrutamento, tá? O nome é até um pouco estranho, né? Pode só estar um pouco estranho para a gente. Mas é por aí, tá? Creio eu que Jesus também fazia recrutamento, né? Então é o nome que a gente usa aí para trazer essa mensagem. Então já está na quarta aula. Então isso já vem trazendo bastante informação para a gente. A Hélice, para quem não tenha conhecido, talvez, é só procurar. É a Hélice Sede. Nós tivemos a oportunidade de conhecê-la, isso, em uma das convenções, no leadership. E é uma pessoa que tirou triple diamond, né? Então não é à toa que a gente segue o que ela propõe, tá? Para a gente economizar energia. Não digo economizar energia, porque eu dou toda a minha energia em cada caso. Mas é você, quanto mais energia você põe, mais você expande. Então é essa a lógica. Então a gente está na quarta aula do Método Hélice. A gente vai falar justamente sobre as dicas de apresentação. Lembrando que lá atrás, tá? Nós já falamos sobre, na etapa do recrutamento, né? Sobre o impulsionador de memórias e classificação das pessoas, da entrega das amostras e dos convites, né? E a apresentação e do acompanhamento. Lembrando que todo ato que a gente tem na primeira conexão, a gente nunca desconecta mais da pessoa, tá? Essa pessoa vive nossa vida, tá? É muito importante isso. É claro que, de acordo com as possibilidades da pessoa, a gente não tem alma de caçadora. A gente tem alma, na verdade, de um missionário para trazer um pouco da boa nova, dos olhos essenciais. Então, jamais sendo empurrado isso por goela abaixo. Nunca, tá? Bom, a aula quatro é dicas para uma boa apresentação. Vamos lá. O que que propõe aqui a Hélice, né? Qual que é a sua tarefa? É revisar as etapas abaixo, né? Que ela vai citar agora. Praticar e aplicar na próxima aula, né? A gente sempre revisa a aula que a gente passou para ter uma noção e melhorar tudo aquilo. Sempre, tá? O que que ela propõe aqui? Introdução, né? Um fato, talvez, cinco minutos. A intenção que a gente propõe para essa aula, que são as pessoas que estão lá para ouvir os olhos, né? Sobre os olhos. E a nossa história. Nossa história, a gente tem que falar, acho que, se não me engano, em cinco minutos. Então, você apresenta quem você é, há quanto tempo usa os olhos essenciais e há quanto tempo faz o negócio. Pode virar, Carina. Bom, lembrando que a intenção sempre é de ajudar as pessoas a compreenderem o poder dos olhos essenciais, tá? Como eles podem mudar a saúde da pessoa e a saúde da família. Lembrando que isso aí é um aprendizado que a gente passa de... Para os filhos, passa para os irmãos e a gente vai agregando esse conhecimento milenar. Então, a gente vai pensar assim, tá? Isso são frases que a gente... São frases positivas para a gente poder dar continuidade e aumentar a nossa vibração. Terei feito o meu trabalho hoje se você sair desta aula sabendo três coisas legais sobre os olhos essenciais. Isso a gente propõe para o público também, tá? Pode virar, Carina. O que a gente faz nessa primeira aula? Sempre é necessário. Para a conexão com o público, a gente nos expressar em termos do que a gente tenha vivido, né? Nossa experiência com o olho essencial. Então, o que a gente faz? A gente dá um breve testemunho de como os olhos essenciais da do Terra mudaram a minha vida, né? A gente passa isso para ver se a conexão. E isso não deve durar mais do que um minuto. Eu falei cinco, não. É um minuto, tá? E não deve ser seu depoimento mais poderoso. Lembre que quando a gente vivencia os olhos, tem vários momentos da vida que a gente percebe que foi a atuação do olho essencial. E existe aquele up, né? De algum outro olho essencial que nos fez clarear de vez o nosso caminho. Então, é importante a gente citar essas opções, mas lentamente, ok? Daquilo que é menos para mais. Então, isso é uma dica, uma tática de conversação. Aí, vamos lá. Vamos usar o seu depoimento mais poderoso no final da aula, ok? Sua tarefa? Revisar as instruções abaixo e praticar para ter mais segurança, ser mais efetivo, tá? Aqui, a Hélice usa uma metodologia chamada ABC, tá? Que fala três coisas no máximo. Você não se enche muito a cachola da criatura e ela praticamente fica perdida. Então, falar menos, falar bem, mas não deixar de perder o controle da aula, tá? Quem tem controle da aula é o professor. Primeira coisa legal, que os olhos são 100% natural e seguros. A primeira coisa, isso é você que está falando em aula, tá? A primeira coisa legal sobre os olhos essenciais do Luterra é que eles são 100% naturais e seguros. Não há nada adicionado ao óleo ou retirado do óleo. Eles simplesmente são são óleos essenciais puros, sem efeitos colaterais e sem aditivos. Eles são seguros para bebês, crianças, adultos e idosos. Os olhos são um extrato de plantas que têm incríveis benefícios à saúde. Um óleo puro é cerca de 50, 70 vezes mais poderoso do que as ervas. Uma gota de óleo essencial, de peppermint, é equivalente a beber 28 xícaras de chá. Então, eles são realmente potentes. Pode virar, cara. Aí a gente volta a falar, né? Na frase que a Alice aqui coloca como opção da gente conversar com as pessoas. Para ajudá-la a sentir o quão poderosos são os olhos essenciais do Luterra, deixe-me dar uma experiência com um dos olhos essenciais mais importantes, né? Naquela escala que a Luterra tem de referência. O pepper ou hortelã-pimenta. Aí o que a gente faz? A gente pese para que alguém lá que está dando suporte para a gente ou a gente mesmo coloque uma gota de hortelã-pimenta na palma de mão de cada pessoa que está presente na Masterclass. Lembrando que a classe, a classe ou a aula de apresentação que a Alice propõe sempre é aquela aula de presença física, que é o padrão que a gente entende que é fundamental para a conexão. Aí você diz, tudo bem, todos molham o dedo no olho e depois colocam no olho. Isso é uma brincadeira. Lembrando que isso aí é uma interatividade entre quem vem assistir a Masterclass e quem vem apresentar. Então é necessário essa conexão, a gente faz umas piadas lá e brinca com a pessoa. Então é esse exemplo da Alice. Eu conheço uma aula em que alguém ficou feliz no gatilho e realmente fez isso e não me senti bem. Se você receber óleos em uma parte sensível do corpo, lembrando dos cuidados essenciais, use um óleo carreador, sempre, como óleo de coco fracionado e aplique-o diretamente na área afetada. Isso vai tirar a ardência rapidamente. Na verdade, você pode usar muitos óleos carreadores diferentes, como óleo de canola ou azeite de oliva. Gostamos de usar óleo de coco fracionado, porque ele é muito bom para a pele e não deixa resíduos oleosos. Lembrando que óleo de coco está em falta lá do terra, então a gente vai ter que encontrar uma opção de apresentar para as pessoas na nossa apresentação. Tá bom? Continua, Caio. Vamos lá, a gente continua falando como se fosse a hélice. Agora não tenha medo, né? E molhe a ponta do dedo, né? Lembrando que aquele exemplo que a Pamela dá e agora que a gente vê que a hélice também propõe isso. É pingar na ponta do dedo, né? Ou passar na ponta do dedo e pressionar o dedo no céu da boca, né? É uma outra maneira de usá-lo, é esfregando as palmas da mão, que é pingar na mão e fazendo assim, tá? E, em seguida, colocando as mãos em concha e respirando profundamente. Bom, você vai ver que você consegue respirar por 30 segundos, né? O mínimo, né? Para você ter efeito terapêutico. Como você se sente? A gente pergunta para as pessoas, né? A gente vai esperar a resposta. A turma vai levantar a mão. Ah, eu senti isso, senti aquilo, tá? Aquela gota de perpement foi o equivalente a beber 28 xícaras de chá de hortelã. Há muito disso no método Hélice. Há muita repetição. Lembrando do fenômeno da replicação. É replicável tudo. Então, a gente tem que aprender a fazer isso da melhor forma possível. Esses óleos são tão poderosos assim, tá? Então, ela explica esse fato importante sobre o óleo de hortelã-pimenta. Continuamos. Aí, a gente continua falando, tá? O que adoro nesses óleos é o padrão CPTG, que significa Certificate Thor Therapeutic Grade, que quer traduzir grau terapêutico e pureza certificada, tá? Isso só a Duterra tem. E mais nenhuma outra empresa de óleos essenciais. Por isso que aqui no Brasil é aceitável, inclusive, a ingestão. Nem de todos, mas, na verdade, aqueles que a Duterra já deixa lá o selinho marcado nos documentos que ela propõe, nos documentos e no próprio óleo, tá? Puro significa que não há contaminantes ou cargas estranhas, tá? pontente, porque significa que cada planta foi cultivada em uma parte do mundo onde aquela planta cresce melhor, resultando na melhor química absoluta para aquela planta. Os quimiotipos, né? Quando você tem a química natural ideal, o óleo essencial extraído faz exatamente o que queremos para a nossa saúde. Então, essa é a primeira coisa legal sobre os óleos essenciais. Eles são 100% naturais e seguros. quem pode me dizer a coisa legal sobre os óleos essenciais a gente faz a pergunta, lembrando dessa interatividade entre o público e o professor, tá? O que a Mélia se propõe aqui? Ela propõe a gente sempre premiar a pessoa, né? Com uma amostra de óleo, lá no método tracional ela fala de um chaveiro, né? Então, tem essas coisas todas aí, tá? É uma forma de você ganhar o carinho da pessoa e ganhar confiança cada vez mais, porque esse é o foco, né? A Duterra, a gente tem que criar uma relação literalmente quase que eterna. Então, a gente recompensa a pessoa com uma amostra de óleo essencial, tá? Compartilhe para que serve aquele óleo essencial de amostra. Tem que falar, compartilhar o conhecimento sobre aquele óleo que a gente está dando. Se é um wide-watch, a gente fala sobre ele para aquela pessoa, ok? E para o público todo, tá bom? Pode virar a carta. aí vamos lá para o método da técnica ADC, né? Vamos lá, três coisas. A segunda coisa, legal, mais eficaz do que muitas abordagens modernas para problemas da saúde, né? Isso é fundamental. Aí a gente fala para o público. A segunda coisa interessante sobre os óleos essenciais é que eles são mais eficazes do que muitas abordagens modernas para problemas de saúde. Primeiro, temos algum profissional médico na sala? Lembrando disso aqui, é uma forma segura da gente controlar o público. Às vezes tem 20 pessoas lá, ou até menos, ou até mais, e lá deve ter um profissional. E o profissional sempre com a questão mental, ele vai estar sempre fazendo as sinapses dele. Então é bom a gente considerar essa criatura se ele tiver lá uma criatura de referência, ok? Aí geralmente eles levantam as mãos, tá? Ok? O que eu vou compartilhar a seguir vai só muito elementar para você. Ele sabe disso porque ele é profissional e a gente vai trabalhar na linha desse conhecimento, nesse conceito do profissional. A maioria de nós dessa sala não tem o treinamento médico que você tem. Então eu vou simplificar, lembrando que a técnica sempre quer simplificar, as coisas para que isso faça sentido para todos. Vamos voltar para a biologia, tudo bem? Então isso a gente evita intrometido, porque tem muitas pessoas lá que nem sendo médico vão levantar a mão, e vão ficar perguntando e o tempo, que é muito importante, vai ficar muito extenso e cansativo. Então a ideia é a gente reduzir e evitar esse tipo de condição, de parada, ok? Continua cá. Vamos lá. Digamos que esta seja uma célula do seu corpo, né? A gente segura o cunho aqui, né? E sabemos que as células têm membranas oleosas. A membrana celular protege a célula, mantém todas as coisas boas dentro e todas as coisas ruins fora. Agora, duas das coisas que são prejudiciais às nossas células são as bactérias e os vírus. As bactérias geralmente se formam do lado de fora da célula, e os vírus duplicam o DNA do lado de dentro da célula. Tudo que você precisa lembrar são as bactérias do lado de fora e os vírus de dentro. Digamos que você foi ao médico com uma infecção bacteriana. O que ele recomendaria para você, daí, né, você, dar a você um antibiótico, por exemplo, né? A gente vai citar lá. E depois de tomar o antibiótico por sete a dez dias, na maioria dos casos, ele provavelmente eliminaria a infecção. Mas, muitas vezes, tem causando estragos em seu intestino, hormônios e sistema imunológico, lembrando dos efeitos colaterais dos remédios, né? Vamos lá, Cá. Bom, agora, se você tivesse um vírus, como resfriado ou gripe, o que o médico pediria? Vá para casa, beba muita água, descanse, espere melhorar. A razão é porque a maioria das recomendações modernas da medicina ocidental de hoje são agentes sintéticos à base de água e frequentemente vem com efeitos colaterais. Água e óleo não se misturam. Então, se a recomendação do seu médico for à base de água, será muito difícil penetrar naquela membrana celular oleosa e impedir a duplicação do vírus. Os óleos essenciais são diferentes. São à base de óleo, o que significa que podem permear essa membrana celular. eles podem trabalhar em um nível celular sem efeitos colaterais ou vícios e podem combater bactérias do lado de fora da célula e prevenir a duplicação de vírus no interior. É por isso que muitas vezes são eficazes, são muito mais eficazes do que a abordagem moderna, atual, para problemas de saúde. Vamos lá, cara. Então, gente, aí a gente repete, sempre frisando a repetição da importância do óleo essencial. Essa é a segunda coisa legal sobre os óleos essenciais. Quem pode me dizer a segunda coisa legal sobre os óleos essenciais? A gente pergunta para o público, né? Aí alguém vai levantar. Ah, eu tenho outro. Vai contar uma história. Isso é importante. E quando a pessoa faz isso, a gente recompensa também essa pessoa com uma amostra de um outro óleo, por exemplo, para a pessoa ter um conhecimento mais extenso naquela primeira aula que ela está tendo. Continua, cara. Aí a gente vai para a terceira coisa, da técnica do ABC, das três coisas essenciais para não botar a cachola da criatura. Terceira coisa legal, atendimento médico mais barato do tradicional. Aqui até exige um pouco da gente, um pouco de cálculo, um pouco de conhecimento e trazer um pouco para o Brasil. A Hélice aqui montou um esquema que é o padrão americano de compreensão desse mundo da saúde e do bem-estar. No Brasil está se tendo agora, então a gente vai trabalhar isso aqui do jeito que a gente acreditar que seja melhor para o público. A terceira coisa legal sobre os óleos essenciais é que eles são mais baratos do que os cuidados médicos tradicionais atuais. Deixa eu me explicar. Quem pode me dizer qual é o compagamento? O compagamento é o pagamento antes, para chegar ao médico e tudo aquele negócio, para visitar ao médico. Deixa as pessoas oferecerem seu compagamento voluntário. A gente abre uma discussão ali rapidinha entre as pessoas para levantar a mão e elas falarem o que ela acha e quanto elas pagam para ter o acesso ao médico quando elas têm as questões. A gente deixa as pessoas oferecerem seu compagamento voluntário até que você encontre o mais barato na sala. Quando você acha o mais barato de uma pessoa na sala, a gente... Ah, alguém fala que não é zero, porque tem país que não é o Brasil e a gente não paga, entre aspas, não paga o atendimento médico. A gente faz no postinho, mas não é bem sempre assim, o médico vai receber um monte de coisa para a gente. E se o médico lhe deu uma receita com antibiótico, quanto custaria para preencher a receita? Tem mais esse detalhe. Então, a gente deixa as pessoas declararem quanto gastariam na receita até que você encontre a mais barata. Mais uma vez, não se preocupe se alguém disser que não gasta nada. Os números vão dar certo. Passa para frente, cara. A gente continua. Quando alguém da minha família tem infecção no ouvido, esfregamos duas gotas de lavanda e duas gotas de melaleuca na orelha e colocamos na cama 12 horas depois. A infecção de ouvido é curada. Isso é um padrão dentro da aromoterapia, dentro do conceito de tratamento com os olhos essenciais. Isso realmente é real. Aqui ela fala do custo. Eu não sei, aqui ela fala de 64 euros pelo que estou vendo aqui, mas a gente tem que transmitir para o Brasil, foi o que eu falei para vocês. Então, a gente tem o custo aqui. Se calcular outras coisas mais, a gente vai ver que o custo de você ir ao médico, pagar ônibus, pagar trem, pouco o que for, vai sair muito mais caro do que uma gota de óleo essencial. Então, só vou citar aqui o que ela propõe na hora da aula da Masterclass. Custa, cerca de 64 euros. Agora, se custa 20 reais ou euros, não sei, 20 reais, 20 euros, seja, para o pagamento e a receita, ou se custa zero, porque você vive em um país com atendimento médico gratuito. Os olhos essenciais ainda são menos caros do que a gasolina do carro que você paga para ir ao consultório médico. Isso sem incluir o meio-dia de trabalho que você provavelmente teve que tirar para esta emergência. Você perde, tira de trabalho, não tem que esquecer. também não levamos em consideração o fato de que os antibióticos prejudiquem o seu intestino e que você pode ter que comprar probióticos extras para duas semanas para consertar o dano feito pelo remédio, o que significa ainda mais dinheiro. Continua, cara. Vamos lá. Ela diz aí como um alerta para todos. Economizamos centenas de reais por ano em custos médicos por causa dos olhos essenciais, levando que a gente trata previamente as questões de saúde. você não pode deixar de usar soluções naturais. É por isso que os olhos essenciais são mais baratos do que os cuidados médicos tradicionais. Pode mudar, cara. E a gente repete, né? Essa é a terceira coisa legal sobre os olhos essenciais. Quem pode me dizer a terceira coisa legal sobre os olhos essenciais levanta a mão. Aí a gente, a pessoa que se apresenta, repete aquilo que ela ensinou, recontence quem responder com uma amostra de óleo essencial. aí, geralmente, a gente dá uma sugestão que a gente tem ouvido é você dar um óleo blend da Duterra que só a Duterra tem. Tem a pessoa que sentiu, por exemplo, Adaptive, Gengeste, Breed, para a pessoa realmente, se ela tiver uma solução com aquele óleo, vai ajudar ela muito, ela vai só realmente adquirir só o óleo essencial da Duterra. Quem pode me dizer todas as três coisas legais sobre os olhos essenciais? Essa é uma segunda pergunta no final dessa apresentação. A gente vai recompensar quem responder com uma amostra de óleo essencial. Tá bom? Aí um brinde, um óleo, uma amostra, fica a Mersi. Pode virar, cara. Bom, acabou. Eu fui, eu fui, eu fui, eu fui, eu fui em bala, tá? Não teve jeito. A gente fica preocupado com o tempo, mas agora a gente abre, né, eu acho que bom, eu não sei se tem alguma coisa no chat, você precisa dar uma olhada? Deixa eu ver aqui. Tá, é isso aí, tô aqui, a dona Fernanda falou o seguinte, o método Hélice, ele propõe pra gente aquilo que a Duterra faz nas cartilhas, tá? Nas cartilhas lá, a proposta é a gente fazer o processo de replicação. O que que é a replicação? É a metodologia da gente fazer o seguinte, tudo que a Hélice propõe junto com a Duterra, porque ela é, desde a fundação da Duterra, né, então ela passou os perrengues que ela tinha que passar nessas abordagens que ela fazia na entrega de amostra, então ela criou essa metodologia. Pelo padrão que a gente vive hoje, que é um padrão quase que mundial, parece que todos, pelo menos os mais urbanos, vivem com ansiedade, eu vivo com alguma questão física ou emocional. Então ela criou essa técnica voltada a gente, a gente, eu não gosto de falar economizar energia, porque eu dou toda a minha energia em cada processo que eu faço com a Duterra, né, essas propostas. Mas vamos dizer, é uma expansão de energia, então ela quer que a gente tenha o máximo aproveitamento, o máximo eficácia nesse processo de replicação, tá? Então o que eu faço, a Vânia faz, o que a Karina faz, eu aprendi com a Karina, eu estou fazendo, mas não só com a Karina, eu aprendo com a Pamela, eu aprendo com a Nanda, né, e obviamente aprendo com a Hélice. E a Hélice, a proposta dela é justamente a gente fazer esse papel de replicação, tá? Sempre dando continuidade ao conhecimento. Claro, tem as nossas questões emocionais, a gente vai trabalhar com a licencial. Fora isso, a gente que quer fazer a Duterra, que quer levar essa perspectiva nova de saúde e de bem-estar para as pessoas, vamos passar pelos processos normais que todas as pessoas passam, né? E nesse meio do caminho tem as questões da liderança, né? Temos pessoas aqui que já sentiram o baque do que é ser líder. A sensação, às vezes, ele está sozinho. Não, ninguém está sozinho, tá? Mas essa energia, essa preservação, a gente tem que ter com a gente. E o caminho está aberto, a gente tem que fazer, tá? E a proposta da Hélice é justamente isso, para que a gente não pegue um atalho, né? Porque existe a roda feita por ela, essa direção que ela construiu com essa carreira dela de triple blue diamond, triple presentation diamond, desculpe, até confundo, né? E hoje é uma criatura que vive lá com seus 10% da renda que ela vive, o resto ela faz o que ela quer com o dinheiro, ela doa, tá? Essa, acredito eu, essa é a intenção de todo mundo. Lembrando aqui que esse caminho proposto pela Duterra é um caminho de bem-estar, e para bem-estar você tem várias questões ali que você tem que eliminar da tua vida, né? Principalmente crenças limitantes sobre você, simplesmente sobre você. A capacidade, talvez, alguém nasça com uma estrela, Cada um tem uma estrela para brilhar, né? Diferente da outra pessoa e ali você vai ter que trabalhar, vai ser o seu start, vai ser a sua luz, mas tem coisas que você tem que trabalhar gradativamente aquilo que você tem mais dificuldade, importante, né? Por exemplo, falar em público, trabalhe, porque as aulas continuadas são fundamentais para que a gente aprenda um pouco mais, tá? Para que a gente aprenda também ensinando, né? Então, é um desenvolvimento pessoal isso aqui também, ok? Deixo aberto ao público, alguém tem alguma pergunta para fazer? A Roberta está com a boca cheia, mas ela vai falar. Fala, Roberta. Não estou te ouvindo, abre o microfone, abre o microfone. Ah, tá. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Eu fiz uma panqueca de banana com aveia e eu coloquei umas gotinhas aqui do óleo de canela. Eu estou saboreando aqui. Coloquei uma gotinha também de pepper no café. Eu achei, assim, bem diferente, assim. Café marroquino. Então, eu quero primeiro agradecer por estar aqui. Essa aula foi, assim, teve uns gatilhos aí bem interessantes. Eu gostei aí dessas particularidades de você estar aí dando o óleo essencial no meio das aulas, né? Você faz essa dinâmica, né? De fazer as perguntas e aí a pessoa, assim, responde, eu falo alguma coisa e você presenteia aí com o mimo. Então, eu já estou preparada com os mimos. Ontem já fiquei fazendo meus mimos, né? Hoje eu tenho uma masterclass. Uma mini masterclass, né? Não é isso. Já pode usar o método aí, Roberta. Para no meio, faz as perguntas e... Sim, é. Mas é legal isso daí que ele falou também, né? De colocar aqui no céu da boca, né? Eu achei interessante. Essa eu vou fazer também, que eu não tinha na ponta do dedo e colocar, assim, né? Legal, diferente. Vou fazer agora. Só para... Mas a minha pergunta, a minha pergunta, eu queria saber assim, por exemplo, quando você falou lá na introdução, lá, né? Na hora que você começa a masterclass, é falar do seu depoimento. Então, você fala... Se eu falar do meu depoimento, eu vou à aula inteira. Então, eu vou ter que diminuir esse depoimento. Isso! É isso aí, amor. Você vai ter que reduzir as coisas. Por fim, no começo é um curtinho. Isso. No final, você dá ao longo que você teve a experiência curiosa dos olhos. No começo, você pode dar uma a outra. Ah, tá. Entendi. É, eu vou falar da minha... Vou falar da minha ansiedade que eu tive. Que eu tive uma ansiedade. Até porque eu... Eu usei, assim, o protocolo da ansiedade igualzinho o Walter me falou na época que é o bergamota, né? Que eu usei bastante. O balance e o lavanda. E eu usei o protocolo certinho durante três meses. E ele funcionou assim que nem um passarinho. Um maluco. Então, acho que eu vou falar disso daí, então, da primeira aula, porque é curtinho. Porque o do óculos é muito extenso, né? Para a pessoa entender que o salubele... O que é o salubele? A pessoa vai falar o que é salubele? Viu? Mas faz isso daí. Esse seu depoimento do óculos é fundamental. Então, faz no final. É, faz no final. Tenta o máximo possível e você coloca no final. As pessoas precisam desse feedback. Lembrando que você tem os olhos essenciais como ferramenta para o seu processo de desenvolvimento também. Não só de uso, mas também de experiência e para você usar nas aulas, para você usar nas apresentações. Isso é muito importante. Então, cria essa realidade para você. Sim. Essa semana também teve um outro caso. A Laurinha pegou uma friagem, né? E ficou com uma tosse e ela já faz uso homeopático. Ela já faz uso homeopático. Aí eu falei assim, não, eu vou usar o protocolo da Doterra para eu ver a reação que vai dar na Laura. eu fiz durante três dias. Fazendo a massaginha com óleo de coco no copaíba, nas costinhas, passando orégano nos pezinhos dela, ou um guard aqui atrás da orelha, fazendo também a massaginha também na sola dos pés. Fiz aí e a inalação que eu estava vendo também, eu achei uma coisa bem interessante. e uma das, procurando assim nas pessoas que já fazem parte da Doterra, inclusive acho que foi, não lembro agora o nome dessa pessoa, que eu vi uma live dessa pessoa. Ele ensinou também fazer a inalação na criança com o inalador, sabe que negócio que inala? Colocar um sorinho fisiológico lá dentro e colocar as gotinhas dos olhos para a criança fazer a inalaçãozinha. daí colocou o eucalipto, o brite e o copaíba. E eu fiz na Laura, você tem que ver a secreção que saía, a secreção que saía depois. E em três dias que eu fiz o protocolo, sumiu a tosse dela, não tomou nenhum remédio, nada, nem homeopatia, eu entrei com a homeopatia. E você acredita? Ela não teve nada. A tosse saiu, saiu tudo, não teve febre, não teve nada. e das outras vezes inflamava os brônquios dela e dava febrinha, entendeu? Aí eu tinha que entrar com a homeopatia, tudo no horário certinho. E o protocolo resolveu, três dias, ela falou assim, sai. Legal. Eu sugiro a todos aqui sempre guardar esses testemunhos, tá? Eu guardo muito testemunho no celular mesmo. Eu não tenho coragem de jogar, de deletar ou tirar da memória do celular. às vezes transfiro para um HD externo. Por quê? Porque a gente está nesse caminho, é um caminho muito gostoso, né? É uma forma de vida que a gente encontra, você ajuda a pessoa a sair de uma situação, quer dizer, não tem algo melhor de você ver outra pessoa crescer do que a outra pessoa melhorar. Então, eu acho fundamental que a gente guarde isso. Tudo bem que é o caso da sua filha, né, Beto? Mas você tem outros depoimentos de pessoas que você contatou que você nunca viu na vida, né? Sim. E ela vivia lá com aquela questão 20, 30 anos e você vai lá com uma solução, né? E ela te responde. E ela te dá para você um feedback, assim, sensacional. Por isso que o trabalho da Hélice, quando ela propõe a gente fazer dessa forma, ela até diz lá no começo que isso tem que ser bem feito. E a metodologia, ela tem que ser seguida à risca. Por quê? Se você desconecta a pessoa, seja ela por algum tempo, sem dar aquela informação, ela fica solta. Ela perde aquela sensação, aquela emoção. Olha, essencial, basicamente, é para a emoção. Então, a gente vai lidar com a emoção. A pessoa, quando ela vê, ela fica maravilhada. Quando ela ouve uma história tua, ela fica maravilhada. Quando ela usa o óleo, ela fica maravilhada. Mas é rapidinho para o ser humano voltar ao negativo, tá? Por isso que a gente fala que isso aqui é um negócio de energia. Não dá para perder contato com a pessoa que você teve contato a primeira vez. Então, a necessidade da gente ter, de trabalhar, de organizar essa coisa. Vou ser sincero, eu mesmo estou tendo uma dificuldade, mas estou fazendo o possível daquela lista de 100, que vai passar de 100. O meu já passou de 400, né? Então, o que acontece? Você tem que dar um jeito. Tem que construir uma estrutura de equipe. Não dá para fugir disso, tá? Nós somos uma equipe, estamos aqui como equipe, né? Uma estrutura de equipe para que todo mundo dê suporte para essas pessoas. Esse projeto é um projeto de cada um, né? Mas é um projeto fundamental que é assistenciado pela Duterra, né? Por meio do pedido do produto, qualidade CPTG, por meio desse trabalho que ela faz do mundo inteiro, né? Do Coimpacto, do Healing Hands, tá? E, obviamente, dos nossos sonhos. Então, nosso sonho agrega a todo esse tipo de objetivo que a Duterra propõe. Beleza? Tem uma mão levantada aí, ó. Fernanda. Bora, dona Fernanda. Ah, eu aqui. Deixa eu abaixar. Não. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Não, e uma outra coisa que eu estava prestando atenção na hora que a Roberta foi contando o protocolo dos óleos essenciais. Olha que, além da pureza, a gente não pode esquecer o poder que tem o toque. E a hora que você está usando os óleos essenciais num protocolo, vai ter massagem no pé, vai ter a massagem na coluna, né? Então, esse toque tem um poder muito grande, né? É muito diferente de você tomar o remédio simplesmente. Então, a gente tem que lembrar de tudo isso. Então, quer dizer, mais uma coisa. Imagina você estar doente e você receber um toque, uma massagem no pé, né? Quer dizer, se você está normal, se você está com a saúde plena, já é maravilhoso. A hora que você está doente, você está muito mais aparente, mas, né, fragilizado. Então, é um amor muito maior que vai junto com tudo isso. Então, eu acho que é muito bonito isso. Além da frequência vibracional dos óleos, que a gente sabe que é muito maior, praticamente, é maior que a do corpo humano. Então, no mínimo, ele vai elevar a sua frequência vibracional e, de pronto, você está ganhando um carinho extra naquele momento, né? Então, isso também já tem pesquisa. A pessoa que está na cama e recebe, né, a visita de uma pessoa querida vai sarar mais rápido que aquela que está só lá na cama, abandonada no hospital. Então, tudo isso faz diferente. Então, é bonito como o óleo consegue envolver tudo isso, né? O carinho, o toque, esse cuidado a mais com a pessoa nesse momento. Então, eu acho que é uma coisa muito bonita. quem não gosta de ganhar um carinho no pé, uma massagem nas costas, né? Mas, com certeza, né? Então, os olhos promovem isso, promovem as pessoas estarem mais próximas, olhando no olho, né? Eu acho que traz essa coisa de reconectar as pessoas. Eu acho isso muito bonito. É isso aí. Tem dúvida que essa mulher é luz? Você vê quanta luz tem atrás dela? É. Então, Paulo, tem uma outra coisa que eu vou falar. Uma coisa que eu vou falar aqui rapidinho. Você sabe, né? O Paulo sempre foi contra os olhos. O Paulo é marido da Roberta, tá? Sempre foi assim. O que esse negócio que você está usando aí, né? Aí, você já sabe a história, né? Da Laurinha, tudo, né? Agora, assim, é tão engraçado. Mas, eu queria que você estivesse aqui para ver. Ontem mesmo, ontem, ele foi fazer uma luta, né? Ele falou assim, ele voltou a lutar de novo, porque ele gosta de lutar judô. É. E aí, ele falou assim, eu vou para a luta. Olha que ele voltou. Acho que, não sei o que ele aconteceu lá com a luta. Ele voltou, ele falou assim... Só levou umas pancadas, só isso. É, eu tenho uma dor na minha lombar. Você tem algum óleo? A Laura... Outro dia, você vai precisar de óleo. A Laura falou assim, nós temos, nós temos o creme de pibu. E, você conhece esse daqui, pai? Então, tem esse daqui, eu vou pôr uma gotinha do Copaíba e uma gotinha do Deep Blue. E aí, a gente vai fazer uma massagem na sua lombar. E ela fez? Aí, ela fez. Aí, ela falou... Ele falou assim, mas como você está sabendo de tudo isso? Ele falou assim... Ele falou assim, é que você não sabe, você não vai nas aulas? Nas aulas... Ele falou assim, você tem que ir nas aulas. Mas é por aí. Uma criança se ensina mais do que um adulto, gente. Isso é verdade. É o caso da honestidade dela. É verdade. Daí, ele estava no quarto, mexendo... Ele tem uma caixa cheinha, assim, de remédios alopáticos, né? Ele é viciado em remédios alopáticos. E aí, ele estava separando o que estava vencido, o que não estava vencido. Daí, a Laura entrou no quarto e falou assim, papai, se esses remédios aí... Sabe o que eu fosse você? Eu pegava um saco de lixo e enfiava tudo dentro do saco e você pegava essa farmacinha aqui e substituía por tudo isso daqui, porque aqui tem para tudo. Você vê, aquele dia você estava com tosse, eu dei copaíba. Quando você estava com dor, deu o dip blue. Quando você estava com o nariz esfregando, eu falei para você, inspira uma gota do brite e do pepper meat, que já resolve. Falou assim para ele. Isso aí mesmo. Se pegar as histórias que a Betta tem, a Betta tem muito... Betta, escreve um livro, please. Ou faz um Netflix para nós, que a gente assiste. Nossa, você está muito sabida. Ele falou assim, ai, papai, eu falo para todo mundo isso na escola e todo mundo pergunta o que é perfeito. Estamos criando um modelo pequeno da Duterte. A Beatriz perguntou aqui que na convenção ela pegou um resfriado. A colega dela fez uma massagem com um brite nas costas e ela dormiu bem. Olha lá. Ela está realmente fazendo força a Fernanda aqui. O toque é muito importante. Bom, lembrando que o toque tem o Aroma Touch, que é uma técnica que o Dr. Hill criou. E a gente... É toque mesmo. E a gente não desconecta da pessoa. Todo processo, você não pode tirar a mão da pessoa. Está aí. Acho que é importante falar isso. que a Hélice criou esse método especificamente para fazer as classes ou as aulas presenciais. A Beta gosta muito do público. Ela gosta muito de fazer várias pessoas. Eu acho que é por aí. De repente pode ser. Mas tem que ter estrutura. Tem que ter gente para dar assessoria. Sozinho você não consegue administrar 20 pessoas e fazer todo o processo que a Hélice pede. A Hélice pede realmente essa parceria, essa coisa de juntar as mãos e todo mundo dar suporte um para o outro para que esse espaço, esse conhecimento, essa boa nova dos olhos, talvez mais cresça. Pode falar. Acabando aí um minuto. Quem quiser falar é agora. Um minuto. Tem mais alguém? Estou de olho, hein? Quem vai ganhar o Frankincense? Está sobrando pouca gente aqui que assistiu todas as aulas. Eu estou de olho. A Roberta já estava na primeira aula. Ela vazou. Não veio na primeira aula. Está em casa. A Margarita. Quem mais? Eu assisti todas. Eu assisti todas. Você também. Eu já tomei pau. Camila veio em todas. Estou de olho. Eu também vim. Eu também vim. Eu também vim. Eu que...